Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais, nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio, né? A gente quer que flua ainda mais, porque, pra quem não sabe, o Amino é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o quê. Porque foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série, que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clicar aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como Forma Primordial, Forma Ultra Vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês o vídeo do nome do besta em outros idiomas. Se você não viu o vídeo passado, onde eu falei do nome do chama em outros idiomas, clica aí no card. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. E o nome original do besta em inglês é o Idle Mutch, que significa literalmente vira-lata selvagem. Tem o sentido de que ele parece um cachorro, né? Vira-lata, essas coisas. E selvagem porque ele é todo assim animalesco, tá ligado? Um bicho da selva, essas coisas. Vamos lá, começando em albanês, o nome dele é Meme Si. É, é tipo, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui. Quando você quer mandar a pessoa se danar, não tem, ó, é só uma brincadeira aqui, viu, galera? Não tô ensinando coisa errada a ninguém, não, viu? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, pega Dani, tá ligado? Meu nome, pronto, pega a primeira parte do meu nome. Aí Si, Dani, Si. Agora aqui, pega o Meme, aí Meme, Si, tá ligado? Todo dia tem uma merda. E sabe por que isso faz sentido com o significado do nome dele? Por causa que é uma piada burra. E Meme Si significa literalmente burro, tá ligado? Você parece burro! Em árabe, é o I don't much, só que inscrito em árabe. E, galera, esse nome aqui também pode significar com selvageria, entendeu? Só que segundo o Google Tradutor. O Google Tradutor, a gente pode confiar tanto. Agora, na Wiki, a gente pode. Porque é aquele negócio que eu falei igual no vídeo do Chama, só que eu acho interessante eu falar, pelo menos nesse vídeo aqui também, que a Wiki, né, a Wiki em inglês, ela sabe o que ela tá fazendo. Tipo, os nomes lá, por mais que estrago que pareça, são realmente nomes dos árabeis. Por causa que, pra eles, é normal. Só que pra gente é estranho, né? Ao contrário também. O nosso nome aqui, besta, né, pra eles também seria estranho, tá ligado? Eles têm lá as fonts, as outras wicks pra comprovar, merchandising, os próprios vídeos de outros países também comprovam isso, então, pode confiar que aqui é conteúdo verídico, 100% qualidade. Em búlgaro, ele tem dois nomes, né? Um é o mesmo, tá ligado? O I don't much, só que é escrito lá em búlgaro. E o outro que vem em omnivest, que significa estúpido. Agora, eu não sei qual é o pior, ser chamado de burro ou ser chamado de estúpido. Em birmanês, galera, é um nome, assim, muito criativo, né, galera? Que tem muito sentido com besta. E você vai ver aqui agora, no canal Daniel Leite, o nome do besta. Em birmanês... É macaco-tigre. Isso mesmo. Macaco-tigre, o nome do besta, tá ligado? Macaco-tigre era pra ser esse bicho aqui, o macacarã é cura, tá ligado? Mas não, é o nome do besta. Ó, galera, isso aqui é só brincadeira, tá ligado? Mas realmente, o nome dele é macaco-tigre, só que escrito em inglês, que é bem estranho. Em chinês, o nome dele é shouneng, que significa super besta, ou seja, ele não é uma besta, ele é uma super besta. Em croata, o nome dele é piscina aqui, galera. Que nome bugado, viu? Sabe por quê? Por causa que é assim, piscina. A gente lembra do quê? De água, né? Só que, claro, piscina lá em croata não é a mesma cor daqui, né? Eu acho que até a pronúncia é diferente, deve ser piscina. Mesmo assim, lembra água pra nós. Pra eles é virar lata o significado. Só que também, esse nome é usado para designar tubarões grandes. Então, na dublagem lá, pode confundir o besta com o aquático. Tem até uma cena bem clássica que o Ben, ele briga com o Omnitrix, que ele diz, me transforma na besta que eu acabo contigo. Só que ele queria virar o aquático. Aí pra nós é que faz sentido, né? Que ele falou que não queria o besta, queria o aquático. Só que lá em croata, né? Lá na Croácia, ele diz, me transforma no piscina que eu acabo contigo. Só que piscina, pra eles, é tanto virar lata como tubarão branco. Aí alguns poderiam entender, Oxen, tu não queria virar um tubarão? E tu virou aí o aquático, tá ligado? Entendeu? Então, é meio que buga esse nome, tá ligado? Que serve tanto pra virar lata quanto pra tubarão aí e dar uma bugada na mente. Em holandês, ele já foi chamado de I don't much, normalmente. Só que depois foi mudado para Stonkopp, que significa cabeça muda, tá ligado? Não é essa muda aqui. É muda de não falar nada, tá ligado? Porque faz sentido que o besta não fala. Em francês, seu nome é salvage, que significa literalmente selvagem. Em alemão, o nome dele é bem parecido com o nosso aqui, né? É beast, que significa besta. Em grego, é literalmente o I don't much. Em hebraico também, é literalmente o I don't much. Em úgaro, o nome dele é vadozó. Vadozó, entendeu? Parece, sei lá, o garçom oferecendo uma comida chique, tá ligado? Vadozó, vadozó, tá ligado? Só que o significado é muito da hora. É caçador furtivo selvagem, entendeu? Tá vendo aí, galera, como soa bem esse nome, caçador furtivo selvagem. Em italiano, o nome dele é bestiale, que pra gente daqui pode soar meio mé. Mas o significado é até que da hora, que é bestial. Que assim, é praticamente a mesma coisa, só que adiciona ao. Só que esse ao, ele dá um a mais assim, que é uma besta, monstruosona, topzona, tá entendendo? Dá um a assim, eu não sei porquê, tá ligado? Só por causa do ao. Em japonês, é engraçado, né? Sempre é engraçado em japonês. O Airudo matou. Em coreano, é engraçado por causa que o Ben, ele falou, eu virei monstro, né? No primeiro episódio lá. Aí o Vomax falou, não, você não virou monstro, virou alienígena. Só que em coreano, o Ben praticamente cagou pra isso, por causa que ele nomeou o besta como monstro, né? Aí a gente vê a criatividade de um moleque de 10 anos. Em norueguês, é literalmente o I don't much. Em polonês, é disco pisco, tá ligado? Disco pisco, que significa boca selvagem, tá ligado? Então, eu não preciso falar mais nada, né, galera? Se o cara tem a boca selvagem, é porque em português o nome dele é besta, né? Que eu acho que vocês sabem o que significa besta, né? Porque o nome dele aqui é besta. Mas se você não souber, eu fiz o vídeo aí do significado do nome dos olhos, clica aí no card. Ah, e a Panicuriosidade, ele já foi chamado aqui uma vez de fera, mas foi erro de dublagem. Ele foi chamado assim no filme do Ben 10, Destruição Alienígena. Em romano, o nome dele é Salvatiku, que eu não preciso fazer nenhuma piada, porque o nome em si já é meio estranho, então vamos dizer que é uma piada em si, já é uma piada própria. Em russo, o nome dele, ele teve dois nomes, né? Que um era literalmente Cão Selvagem, né? A mesma linha já é Cão Viralado, Cachorro, né? Só que o segundo foi Cão Cósmico. O segundo segundo ficou Cão Cósmico, tá ligado? Que o Brasil meio que já fez a mesma coisa que a Rússia, né? Por causa que colocou o nome do Lula Cósmica, entendeu? Só que lá em inglês ele não tem nada a ver com cósmico, não. E o Lula Cósmico em si não tem poderes cósmicos. Então, por que colocou cósmico, tá ligado? E é uma coisa que, assim, eu pensava, né? Muita gente acreditava que o Lula Cósmica tinha poderes cósmicos, só que não tem não, entendeu? Seria até legal, mas é isso, entendeu? Aí com o Beste é a mesma coisa, tá ligado? Cão Cósmico, só que não tem nada a ver, não tem poderes cósmicos com essas coisas. Soa estranho pra gente, mas pra eles é de boa. Em Espanha, o Argentino o nome dele é Beste, ok? Agora no Espanhol da Espanha é Feral, que, sei lá, não soa muito bem não pra mim. Em Sueco o nome dele é Vilden, significa Selvagem. E em Turco é Yamba Kopec, significa Cachorro Selvagem. E é interessante que em alguns países, né, o Beste é chamado de Estúpido, Burro, que tem esse sentido, né, de ser um xingamento, né? No caso, o Beste aqui tem o sentido de animal, só que também é usado como um xingamento. Não sei se em outros países, Estúpido e Burro também são chamados pra designar um ser animalesco selvagem, né? Igual o Beste daqui. Só que isso significa que Beste é muito linguístico. Isso significa o nome do Havan, um ser animalesco e pessoa estúpida, tá ligado? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, inscreve-se no canal, ativa o sininho, falou e tchau!